Você quer fazer um concurso para ter estabilidade financeira, mas não tem nada em mente? Eu vou te ajudar, espera um pouquinho. Eu sou Wagner Fernandes e eu estou aqui para ajudar pessoas a passarem em concursos públicos para ficarem estáveis, tranquilas, seguras e, o mais importante, numa carreira com um propósito. Bom, todos os dias eu estou aqui às 18 horas respondendo uma pergunta rápida e de manhã eu estou trazendo notícias de concurso. Então eu peço para você já se inscrever aqui no canal para receber todas as notícias e também ter todas as dicas para você ser aprovado mais. Rapidamente. E eu peço também que você me ajude a continuar te ajudando, dando um joinha no vídeo, compartilhando com os amigos, dando um valeu nos comentários, maratonando meus vídeos, isso me ajuda muito. Mas eu estou aqui para responder, tirar dúvidas, dúvidas de pessoas que estão tirando sono, ou que estão perdidos, ou pode ser uma dúvida simples, mas que está atrapalhando a sua procuração. Eu quero atalhos, eu quero que você passe mais rápido. E eu queria ter tido essa oportunidade quando eu comecei a estudar. Eu sou auditor fiscal da Receita Estadual, já passei na Receita Federal, já... Desde que eu estava na faculdade eu estou passando em vários concursos públicos. Ao longo da minha vida tenho uma formação aí de muitos concursos aprovados, mas eu poderia ter sido aprovado muito mais rápido em concursos melhores se eu tivesse tido acesso a essa informação. Por isso eu criei o canal aqui. Então a pergunta de hoje, eu vou ler a pergunta bonitinha aqui para a gente não ter mais problemas. Deixa eu achar aqui, estou meio lento, mas vamos lá. É a pergunta do Paulo Sérgio, vou ler a pergunta bonitinha. Quero fazer um concurso para ter estabilidade financeira, mas não tenho nada em mente. Você poderia me ajudar? Sou formado em engenharia mecânica, isso aqui serve não só para quem é formado em engenharia mecânica, mas para qualquer pessoa que quer fazer um concurso, mas não tem nada em mente. Primeira coisa que você tem que fazer, são duas coisas, é entender como funcionam os concursos públicos e o aprendizado para concurso público, e estudar as carreiras. Então eu vou te encher de lições de casos, mas que vão ser importantes e vão dar atalhos para você conseguir ser aprovado mais rápido. Vamos começar com entender como funciona o concurso público. O estudo para concurso público é muito diferente do estudo de uma faculdade, ou do estudo de um ensino médio, ou até o estudo para o Enem. Eu já passei em concursos que é mais difícil de passar do que a medicina, então o nível de exigência, o nível de entendimento de como funciona a memória, o conhecimento é muito maior. Então você vai ter que ser um mestre em entender como funciona o aprendizado. Para isso, você vai ter que conhecer algumas técnicas de estudo. Nós temos as técnicas do Palácio da Memória, temos a técnica da auto-explicação, temos a técnica do Método da História, a técnica Feynman, tem diversas técnicas de memorização e de aprendizado. E eu não quero aqui te assustar, eu não vou ter tempo de explicar essas técnicas, mas eu posso te mandar materiais grátis a respeito disso, é só colocar nos comentários que eu te mando material. Peça, ó Wagner, eu quero materiais para aprender melhor, eu mando aqui. Então você vai ter que gastar um tempinho aprendendo essas técnicas de estudo e de memorização. Você também precisa entender como funcionam as técnicas de revisão. Por quê? Para mandar a informação para a memória de longo prazo, você precisa ter uma repetição espaçada. Isso é ciência que diz, não sou eu que digo. Então você tem que ser exposto àquele conhecimento diversas vezes ao longo do tempo. Não é diversas vezes num dia, não é diversas vezes numa semana, ao longo de um tempo repetidamente ser exposto àquela informação. E tem duas formas que você pode ser exposto, especificamente no estudo para concurso. Ou por meio de revisões periódicas, você vai fazer algum tipo de resumo e vai revisar aquela informação. Ou por meio de questões de concursos anteriores e exercícios, o ideal é pelos dois. Então de alguma forma você vai ter que achar métodos de revisões. E uma coisa muito importante, você vai ter que entender como funciona o estudo ativo, porque a maioria do nosso estudo tradicional é de forma passiva. Você ouve o professor, você lê a apostila, você até faz alguns exercícios, mas de forma passiva. Você tem que entender como é que funciona esse estudo ativo, que você é agente do seu próprio conhecimento. Você tem que aprender a dialogar com o material, aprender a dialogar com o professor, aprender a dialogar com o exercício para construir um conhecimento sólido. Você também vai ter que entender como é que funcionam as técnicas de organização. Um método para saber, olha, quanto tempo eu tenho que estudar língua portuguesa? Quanto tempo eu tenho que estudar matemática? Qual a ordem certa de estudar? Eu estudo segunda isso, terça aquilo? Tem um método do ciclo de estudo que eu prefiro que te dá mais flexibilidade. Tem a técnica Pomodoro para te ajudar na concentração. Você vai ter que ter... Tem aplicativos que te ajudam a organizar o estudo. Você vai ter que gastar um tempinho entendendo isso. Bom, você também vai ter que entender muito bem sobre materiais de concurso. Por quê? Porque tem muito material ruim. Tem muita gente vendendo porcaria pela internet. Sei lá, o marketing é uma coisa triste, né? A pessoa bota um apelo emocional e te vende uma coisa ruim. Mas tem muito material bom. Então você tem que conseguir entender um pouquinho os materiais bons. A gente tem um ranking dos melhores cursos preparatórios. Você pode ver ao final desse vídeo. Tem... Você vai ter que entender sobre alguns aplicativos. Tem aplicativo de revisão, aplicativo de flashcard, aplicativo de mapa mental. Tem aplicativo de muitas coisas. Alguns aplicativos podem te ajudar. Tem cursos preparatórios excelentes aí. Talvez, dependendo do seu concurso, seja interessante comprar um livro. Você vai ter que gastar um tempinho estudando material. Respira fundo. Vou revisar aqui na parte de conhecimento de métodos de estudo. Você vai ter que entender sobre técnicas de memorização, técnicas de estudo, técnicas de organização, técnicas de revisão e bons materiais. Falei organização, né? Bom, agora que você vai gastar... Eu não quero que você gaste cinco dias estudando. Eu quero que você gaste algumas horas entendendo isso. E depois você vai aplicar no seu dia a dia essas técnicas. Mas aí, ó. Um, dois dias você já vai estar mestre. Não é uma coisa que você vai ter que estudar absurdamente. Nem ler um livro sobre o assunto. Não. Eu tenho material grátis que já vai te dar o norte. Depois eu quero que você estude as carreiras. Por quê? Porque tem muitas possibilidades de carreira. A primeira opção que você vai ter que tentar entender é se você vai escolher uma carreira escada ou uma carreira top, vamos dizer. A carreira escada é aquela carreira que você só passa para ter estabilidade financeira e continuar estudando. Muitas pessoas às vezes se acomodam ali. Não se acomodam. Mas entende. Não. Tá bom. Tá tranquilo aqui. Esse salário tá bom. Fico aqui. E tudo bem. Você pode escolher essa carreira. Mas são carreiras mais fáceis de ser aprovado. São cargos menos visados. Menos disputados. E geralmente que tipo de cargo é? São órgãos estaduais muito populares? São prefeituras? São carreiras específicas? Você é formado em engenharia mecânica, né? Então, de repente, um concurso de prefeitura para engenharia mecânica ou um concurso mais específico que exija formação em qualquer engenharia, você pode ali ter a sua formação ou escolher uma carreira que não seja tão disputada. Geralmente você precisa ir de um estudo de 500 ou 600 horas, o que não é muito no estudo para concurso público. Talvez ali com umas 300, 400, de repente, da carreira você consegue passar. Então, com esse tempinho estudando, dedicando aí, rapidamente você é aprovado. Às vezes é uma carreira administrativa, você tem formação superior e até escolhe uma de ensino médio, continue estudando para outro concurso, ou você pode escolher pelas carreiras mais disputadas. E as mais disputadas a gente tem carreiras de nível médio, que daí entram os bancos... Apesar de os salários não serem tão altos quanto as outras, temos os bancos, temos também carreiras administrativas, algumas carreiras que são disputadas. Tipo, o Banco do Brasil, Caixa, são concursos que não são muito fáceis, né? E temos algumas carreiras administrativas que chamam bastante a atenção. Depois nós temos as carreiras que são mais visadas. Eu estou na carreira da área fiscal, eu comecei na carreira de, na verdade, em autarquia, depois eu fui para a carreira de banco e agora estou na carreira da área fiscal, já há muito tempo que eu passei na Receita Federal e agora passei na CFA São Paulo. Agora não, já faz alguns anos. Então, se você escolher a carreira fiscal, é engraçado, mas muitos engenheiros, ou seja, a sua formação, passam na área fiscal. Eu não sei porquê, eu acho que é porque é uma área que tem muito cálculo, talvez, algo assim, não sei. Mas muitos engenheiros passam na área fiscal. E daí na área fiscal você tem os fiscos estaduais, tem os fiscos municipais, tem a Receita Federal e geralmente ela é muito próxima à área de controladoria. Daí tem as TCEs, tem o TCU, tem as controladorias gerais, CGU, CGE. Todas essas carreiras têm matérias e disciplinas muito próximas e você pode escolher. Você também pode escolher a área de tribunais para formações específicas. Daí geralmente é um técnico de tribunal, um técnico do Ministério Público, ou talvez se tiver alguma coisa na sua formação, que no caso é engenharia, eventualmente tem. Até eu te digo que eu acredito que hoje, no dia que eu estou falando, você pode fazer o concurso do Tribunal de Minas Gerais, ok? Você pode também ver as carreiras policiais e militares, só que daí tem questão de idade, tem que ver se você se encaixa ali nos requisitos, tem que fazer teste físico geralmente. Temos a carreira de diplomacia, é uma carreira muito bonita, mas ela exige muita formação em direito, línguas, então você vai ter que ver se tem essa facilidade. E o bom da carreira de diplomacia é que tem concurso todo ano. Temos as carreiras do Executivo Federal, que são carreiras muito legais, mas assim, dependendo de quem ganhar as eleições, fica de olho, porque a política liberal está segurando muitos concursos e já sinalizou, se fosse, eu estou tentando aqui não entrar em polêmica, mas já foi sinalizado por alguns candidatos que não vão fazer concursos. Então, dependendo de quem ganhar, daí o que é o Executivo Federal? É um Banco Central, é uma Receita Federal, é o INSS, mesmo numa política federal eles estão fazendo concurso, é uma Polícia Federal, mas vamos botar a Policial. Todas as agências reguladoras, ANEL, NTT, ANAN, VISA, IBAMA, ICMBio, são todos esses órgãos do governo federal, que costumam ser bons, mas ultimamente eles estão restringindo por questões políticas e orçamentárias, ok? E tem outras carreiras tops que vão surgindo aí eventualmente, mas são carreiras que tendem a atrair mais números de pessoas, geralmente você tem que estudar aí entre 1.500 a 2.000 horas para ter alguma chance de ser aprovado, então tem pessoas que estudam anos, daí você vira um concurseiro profissional. Resumidamente sobre carreiras, você vai ter que escolher entre uma carreira mais fácil de ser aprovada, que é chamada carreira escada, você começa e de repente continua estudando, que são carreiras de prefeituras e órgãos menores, ou uma carreira mais disputada, que são as carreiras fiscais, controladoria, tribunais, Ministério Público, carreiras de bancos, às vezes é disputada, carreiras do Executivo Federal, diplomacia e outras carreiras que você pode, mas dá uma estudadinha nas carreiras aí. Se tiver qualquer dúvida, só me chamar, eu estou aqui para te ajudar, me ajude a continuar te ajudando aí, dando um... Compartilha com os amigos esse meu vídeo, de repente tem um amigo seu que você queira, olha, dá uma olhadinha se isso não é para você, se o concurso público não é para você, esse cara aqui está dando todo bisuzão para você engrenar bem. Desejo todo sucesso no mundo para você e abraça.